Oi gente, hoje eu tô aqui com um vídeo muito diferente, desculpa pela intro já errada, já errei tudo Porque mano, hoje vai ser um vídeo que deu muito trabalho, tá dando muito trabalho pra fazer Por quê? Porque hoje vai ser um evento que eu vou tá fazendo no meu Discord E como assim, evento do Discord, sou fake? Bom, basicamente o que eu vou fazer vai ser um evento Bad Wars com uma galera do meu Discord Vão ser ao todo 16 pessoas do meu Discord, quer dizer comigo Então são 15 pessoas do Discord, mais eu E eu não sei o time que eu vou cair, eu chamei aqui ó, eu dei um barra party list ó Aqui ó, tem 16 pessoas ao todo, eu vou puxar e vai sair 4 times de 4 pessoas ao todo É um evento que tá rolando no meu Discord, se você tá no Discord, nessa hora que eu tô fazendo, você já entendeu como é que é Eu tô basicamente fazendo o seguinte, eu chamei 15 pessoas que tem Minecraft original E elas entraram todas na minha party aqui do Sky Minigames E todas agora vão jogar um Bad Wars aqui Eu não sei o time que eu vou cair, não é eu que vou ter controle disso Eu vou cair com pessoas aleatórias E eu espero que elas tenham um microfone bom, porque aí a gente vai poder conversar Esse evento aqui em específico, eu tava lendo o tag lá no Discord Pra galera que participar, eu vou dar uma tag E pra galera que ganhar, eu vou dar duas tags, beleza? Antes tinha tag fã, mas sei lá, eu achei meio ruim e tal Fã é uma parada que eu não gosto tanto, fanatismo não Algo que me convém, só que eu ainda não tinha um nome bacana, né? Então eu vou tá colocando aí a tag Vanesso Que vai ser o que? Pra galera mais ativa do canal Pra galera que compartilha os vídeos Que joga bastante lá no Discord, que eu sempre tô vendo lá E vai ter a tag Jurubeio Que vai ser pra galera Que participa de algum vídeo meu, beleza? Então quem ganhar vai ter as duas tags Quem participar só vai ter a tag Jurubeio, beleza? Então vamos pro vídeo Eu tô muito ansioso, eu vou desmutar aqui o Discord E vamos lá então Tá, eu vou fazer o seguinte então Eu vou puxar aqui agora E... Boa sorte a todos Quem cair comigo é da hora Puxei? Puxei? Puxou Puxou? Ih, puxou Quero ver quem vai ser do meu time E... Ó galera, por enquanto não façam nada de ruxar Só esperem Porque aí a gente vai ir puxando pros canais de voz, beleza? A gente vai se dividindo Ok E daí você joga com o seu time podendo falar Que vai ser mais fácil Tá, calma Do meu time é o Itzcombey O XX Atirador E o Mr. Starradix Galera, do meu time entra no privado 4-1 ali O resto vai entrando 2 E o resto vai entrando 3 Alô? Oi E aí, manos? Falta só o Itzcombey Falta só o Itzcombey Aê, boa, boa, boa Todo mundo aí tem mic bom? Dá um oi aí, galera Oi Oi Aê, vocês já estão no vídeo Nossa, mano Eu vou chorar, não tô zoando Nossa Ó, é o seguinte A gente tem que ganhar isso daqui pra valer a tag, hein A gente tem que ganhar isso daqui pra valer a tag, hein Vocês estão prontos pra ganhar? Quem vai ruxar comigo já, logo de início? Eu, eu, eu Bora, bora, bora Pode vir, pode vir Vou colocar aqueles vidrinhos Meu, alguém já caiu O Itzcombey já caiu Boa Já jogou bem Só vamos Nice jogada Nice jogada Merece top jogadas Ó, tô chegando no meio Vai faltar um pouco de bloco ainda Vai faltar Vai faltar um pouco de bloco Quem puder pegando aí Ô, a gente tem que ganhar isso daqui, hein, galera Queria falar não Mas eu sou competitivo A gente tem que ganhar E eu quero dar a tagzinha pra vocês Aí, ó, já que a gente tá gravando aqui Quanto tempo já que vocês acompanham o canal? Ah, não sei Acho que Alguns meses Alguns meses? Um pouquinho Um pouquinho Caraca, mano Não, sei lá Eu não lembro o tempo Tá, beleza Ó, você pegou a esmeralda ou escondei? Ah, não Boa Pega a esmeralda de baixo também Eu vou ficar aqui na parte de cima Fica aí na parte de baixo Se os caras vêm, você me avisa Vamos ficar meio que farmá-lo Ó, cuidado que o azul vai querer ir pra nós, hein O azul tá querendo ir pra nós Protege aí, galera Protege aí Que eu tô Eu tô segura A gente tá segurando a esmeralda Boa Protege aí Mano, eu quero ver se o Discord tá organizado Eu duvido que esteja Cara, o pior é que tá organizadinho até Por enquanto até que também Eu acho que todo mundo tentou entrar aqui nesse chat Cara, o pior é que tá organizadinho até Nossa É Boa Tá, por enquanto tá tranquila É porque, ó Galera do vídeo é o seguinte É porque a gente criou vários canais Que podem entrar apenas 4 pessoas Pra ficar meio que certinho Tipo, 4 pessoas aqui 4 pessoas lá 4 pessoas em cada Em cada lugar, tá ligado? As pessoas que estão em calo São exatamente as pessoas que estão jogando no time Deixa eu pegar aqui outros Esmeralda Você vai levar o esmeralda lá pra cama? Levei, levei Eu quero o Bisidium Tá Aqui, ó Tem mais esmeralda aqui Você compra o Bisidium Quebrei, quebrei do azul Quebrei do azul Boa, 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 boa Vamos ganhar Nossa, a gente vai ganhar mesmo Opa, o amarelo tá vindo Amarelo tá vindo Amarelo, amarelo Não, não, não Não morre não, galera Não morre não Os caras estão querendo focar na gente Nossa Boa, matamos Matei, matei, matei Aqui, ó Tinha muito ferro, velho Tinha muito ferro O azul, o azul Cuidado Vem aqui pro meio Vem aqui pro meio Alguém comigo Eu tô com pouca vida E tem gente aqui Ai, ai Ai, o cara tá aqui atrás de mim Tem um amarelo e vermelho Alguém me ajuda Meu Deus do céu Vamos aí Eles são PVP, eles são PVP Matou Eu vou voltar pra ilha, velho Tô sem vida nenhuma, quase Só tá o pessoal da cal Na partida? Aqui só tá os pessoal Que tava lá naquela cal, sim Aí o bagulho Ô, ficou mó organizado Achei que ia dar mó Mó ruim isso Boa, galera Boa, galera A gente vai ganhar ainda isso Achei que o povo ia ficar gritando Opa Deixa eu pegar aqui As esmerodas Já foi uma câmera Já foi uma câmera Já foi a do azul? Foi a do azul que foi destruída? Aham Boa Nós vai ganhar isso aqui, velho Ó, se nós ganhar E tiver algum amigo de vocês Aí, de qualquer um de vocês Que queira tag Eu vou deixar também já Porque a gente tá na vantagem Que a gente é bom O resto é tudo ruim É isso aí Ó, trouxe uma esmeraldinha humilde aqui A de baixo eu não peguei Ó Boa Vocês tão pegando diamante também Pra upar as paradas? Opa, a forja, velho Porque é o bagulho mais importante Eu tô colocando as coisas aqui Boa Vamos na amarela Vamos na amarela Vamos na amarela Boa, boa Já estamos ainda Já estamos ainda Bora, bora Nossa, eu dei uma lagada louca Boa, boa Matamos Vai, vai pro ladinho Vai, 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 vai Derrubei um Matei um O problema é que Preciso de picareta Preciso de picareta Ai, vou morrer, vou morrer Ah, não, morri Precisa de picareta Nossa, eu fui muito na loucura Preciso de picareta Preciso de picareta Mas dá pra ganhar desses caras, velho Não é difícil, não Tá, beleza Você quer espada? Pode ser, pode ser Pega aí Tem aqui, ó Onde, 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 onde Cadê? Cadê? Ah, peguei Dropei Boa Boa Deixa eu deixar aqui Opa, a nossa forja, velho Que é melhor Tá, falta dois do azul O resto ainda tem cama A gente precisa pegar mais esmeralda Pra pegar o obsidian, velho Boa, pôr a forja Tem uma amarela aqui Vem Vem Vem, safado Tô no meio Matei, boa Tô com picareta, mano A gente, a gente falta só duas esmeralda, né Pra comprar oito obsidians Pra fechar a cama É, eu tenho quatro Tá, eu tô voltando aí Eu tô voltando aí com mais duas obsidians Quer dizer, mais Tem dois azul aqui na direita Aqui, ó, pega aqui Quem tá construindo a cama, pega aqui Dropei Eu Eu tenho quatro Fez, vamos no amarelo aqui, mano Tô com picareta Ah, eu já tinha esmeralda pra fazer obsidian Mas faltava duas, eu acho Tá, deixa eu comprar mais bloco aqui Boa É, eu preciso de picareta Vou comprar mais Preciso de picareta, onde? Eu tô com picareta Vem cá, vem cá Ah, tá, entendi Compre aí, compra aí Tá, eu peguei Ah, eu peguei com picareta Comprei de madeira mesmo Beleza Mas dá, dá, né Dá Você tá indo no amarelo? Eu tô indo no amarelo Eu tô com uma picareta de diamante Ah, não, mano Tô com uma de pé de um De fato, não Relaxa, relaxa Eu vou Acho que eu vou ruxar neles, velho Nossa, ele tá muito forte Ele tá muito forte Esse malu aqui tá muito forte Mas eu vou tentar matar Deu bem um Boa Tem o default aqui Que ele tá com pouquinha vida Você vai ter que vir comigo Você vai ter que vir comigo Porque eu tô com picareta Você vai ter que distrair os caras Enquanto eu quebro Ó o vermelho aqui Vem, 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 vem Vem alguém comigo O vermelho tá ali Tá Eu preciso de que alguém Venha comigo aqui no amarelo, velho Eu tô colocando as outras ilhas Tá bom Cadê o maluco Que tava ruxando antes comigo? Quem tava ruxando antes comigo? Era o Combei, não era? Uhum Tá, vem pra cá então O vermelho Eu tava com o vermelho Tava aqui Tem alguém na ilha? Tô ouvidando Ah, eu vou morrer Ah, eu morri, velho Putz, velho Morri com picareta, mano Putz, droga Faz massa dourada Como pensa? Tá, eu tenho uma picareta de iron De qualquer jeito Tá bom, tá bom Tá, eu vou comprar uma massa dourada Então vou ter um minuto Você tá indo lá? Você tá indo lá? Tô, tô, tô Tá, eu vou comprar mais bloco Pra poder te ajudar Fica, espera, espera, espera Não vai Tem uma esmeralda aqui Ah, já sei, já sei Vou comprar uma passada de super pulo Consegui colocar as obisinhas Ah, comprei Comprei speed sem querer Ah, não, mano Isso quebrou a lama Espera você voltar E daí a gente vai junto Mano, só dá um bloco Senão eu tô quebrado a cama Ó, tô colocando Matei um Matei um moleque aqui Boa Quem já foi eliminado? Nenhum ainda Nossa, o azul tá aqui todo Meu Deus do céu O azul tá inteiro aqui Vem, vem, vem Tô aqui na amarela, tô aqui na amarela Dá pra matar eles É o do, é o do Hyper, velho É o do Hyper, é o time do Hyper Vamos matar ele Qual que é o nick da Bia? Você vai ter que vir comigo O nick da Bia é Ela é aquela obsessiva Ah, ela tá obsessiva Cadê? Você tá aqui? Vem comigo, o Combei Nossa, tá meio Gente, tá meio difícil sair da ilha Sério? Teus caras tão aí? Não, tipo Tá muita proteção Mas dá pra eu sair Ah, tá Vocês fizeram uma muralha aí, caramba Cadê os caras? Eu tô aqui na ilha do Amarelo Vem alguém aqui Eu tô aqui Ah, você já tá aqui Vem por cima, vem por cima, vem por cima Vem vocês dois por cima Vocês tem que distrair eles enquanto eu mato Enquanto eu quebro Porque eu sou o único que tem picareta Que dá pra quebrar Eu tô com o inferno também Eu tenho duas muralhas Então boa, boa, boa Vocês vão ter que distrair eles Enquanto eu desço e quebro Eu não lembro É... De uma estratégia, mano Você bese ou vai Um e dois Ó, no já a gente vai todo mundo Vamos todo mundo junto Então quem tiver quebra Pera, deixa eu descer aqui Boa, vai todo mundo no já Um Aí Tem que ser por cima Vamos por cima, vamos por cima Melhor Sobe aqui, sobe, sobe, sobe Tem um lá em cima Tem um lá em cima Não sou... Ah... Ele matou vocês dois? Ele tá com a bola de fogo Mentira que você matou vocês dois A bolinha de fogo do cara Nossa, ferrou, velho Eu tô botando pra ele O calor tá de bater Corre, corre Ai, meu Deus do céu, ferrou Eu vou ficar preso, eu vou ficar preso Não Ah, não, eu morri, velho Não, eu tinha me esperado Droga Eu tenho duas Boa Dropa aí, dropa aí Eu vou pegar negócio pra ficar invisível E ir lá na ilha deles Aqui, 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 ó Dropa Boa, boa Vou pegar aqui Pode ser, pode ser Ó Dropa aí atrás Vou pegar invisibilidade e jump Pronto, agora eu tô equipada Perfeito Oi Pega, pega Pega essas Pega essas endstone pra se tampar Ó, vai ajudar pra caralho daqui, ó O quê? Boa, boa, boa Boa Eu vou lá, vou lá, vou lá Eu tô com... Eu tô com invisibilidade e... Você devia ter esperado pra tomar Não, relaxa Tenho 30 segundos Dá pra chegar lá de boa até Eu devia ter comprado velocidade também É muito ruim ficar correndo sem velocidade Tá, calma Ó, o super pool É, não, o super pool eu comprei Porque a gente só consegue chegar por cima lá Tá ligado? Ó, ó, ó Deixaram aberto aqui, ó Ó, os caras deixaram aberto, os caras deixaram aberto Cheguei, cheguei Vai, 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 vai Que eu te salvo Pode ir, pode quebrar, pode quebrar Pode quebrar que eles estão em mim Pode quebrar que eles estão em mim Quebrei, quebrei Boa, 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 boa Só sai matando Matei um Vou matar outro Matei outro Tamo ganhando, tamo ganhando Na cama do Hyper Só falta o Hyper O próprio Vem Ele tá com pouca vida O vermelho tá roxinho Matei Morreu Nice Boa, boa Easy 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 Não, tem que digitar GG Senão o negócio é que ele não deixa, tá ligado? Ele mandou uma mensagem aleatória É, mano Olha, aqui eu peguei uma esmeralda aqui Que vai ser útil pra nada Mas eu vou pegar De qualquer jeito Tá Boa Dá pra ganhar, galera Dá pra ganhar A gente só tem que destruir a cama do verde Não é difícil Eles não estavam tão bem Quer dizer, a gente é o verde? É A gente tem destruir a do vermelho Não é do verde O cara quer destruir a própria cama, tá ligado? Jump, invisibilidade, boa Vou tomar mais perto Quando a gente vai lá mais perto Porque, né Pra não dar erro Tá O vermelho, vermelho Vermelho, vermelho, vermelho Tá na ilha Ele não vai conseguir passar A gente tá com muita camada, né? É Boa Mas tem um ali dentro, quebrando Tem não, tem não Tem sim, eu vi Tinha do... Opa Nossa, ele tá muito forte aqui Meu Deus Matou Matou Eles tão muito fortes aqui O cara morreu Nossa, ele vai quebrar a cama, eu acho Ele tá com picante de madeira Não, ele morreu, ele morreu Ah, beleza, boa Mano, eu dropei Eu fiquei com medo de morrer pra eles Eu dropei meus itens Pra eles não pegarem Se eles me matassem Boa, deixa eu comprar mais bloco aqui O vermelho tá roxo O vermelho? O vermelho agora A gente tem que ir no vermelho A gente tem que unchar no vermelho Pra dar o troco Boa, boa, boa Bora, bora, bora Eles roubaram a... Roubaram a maçã Maçã não Jurubeia Ah A grande jurubeia Não deixa ninguém se roubar lá não Tá, o vermelho tá aqui, velho Tem um vermelho aqui na minha cola Morri Ele tá muito mais forte que eu Vou fazer uma muralha na... Eles tão todos com a armadura de iron, velho Pera, eu vou lá Eu tô com a armadura de iron Eu tô com a armadura de... De nada De couro Derrubei um Derrubei um Eita Tem... Compra a bola de fogo Eu derrubei o do vermelho Que era o Zewite Eu derrubei o Zewite Ele é o... Ele é o... 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 Ele é o segundo dono lá da... Da tunadas Ele que cuida, velho Ah Vou ter que matar mais ele Só pra zoar ele depois Cadê ele? Ó, eu tenho que cuidar Porque os azuis tão fortes, velho Porque eles ficam no meio Pegando um monte de esmeralda Eles ficam muito fortes Vou colocar... Eu vou colocar a escada Eles tão pegando um diamante, mano É, eles tão sem cama Mas eles tão muito fortes De qualquer jeito É Eu tô voltando pra nossa ponte Pra nossa ilha Porque eu vou comprar mais poção Pra ir e ruxar pro vermelho Volta que eu vou quebrar a ponte Eu preciso de uma picareta melhor, velho Não, quebra não Espera eu sair Não Ai, matei Boa, boa, boa Mata, mata, mata Essa... Essa Aninha Holds aí Mateus é o White Cadê o Zewite? Nossa, tinha uma espada de Sharpe Cadê? Compre a proteção Cadê? Não dá, não dá pra jantar Ah, tá, não, relaxa Isso aí não precisa Porque a outra não precisa Tem um vermelho aqui ameaçando Você vai comigo e você quebra, beleza? A Aninha Tá ameaçando Faz o seguinte, ó Pega isso aqui, ó Eu vou chamar a atenção deles Vem aqui, vem aqui, Combei Você vai fazer toda a estratégia final, ó Quando você estiver lá perto Você vai tomar essas três poções Eu vou pegar essa maçã da... Essa jurubéia aqui Porque a gente vai fazer o seguinte Eu vou... Eu vou meio que chamar a atenção deles E aí você mata, beleza? Calma aí, eu vou fazer TNT Ah, não, que eu fiz Quase caí Ah, eu tenho uma TNT Boa, boa, matamos Matamos Nice Vai, tem que ser agora Tem que ser agora Vai todo mundo pro vermelho Quer dizer, todo mundo não Vai pelo menos umas duas pessoas pro vermelho Eu vou ficar atento E aí mais duas Ó, tem que cuidar com o azul, velho O azul tá forte também E eles tão sem cama Eu vou tentar matar... Vamos tentar matar esses azuis? Vamos tentar matar os azuis? Só por... Por via das dúvidas Ah, nossa, mano O vermelhinho Pegou pelas costinhas na frente Atrás, gente Nossa, não tem como, velho Os do azul tão muito fortes Muito fortes Tão muito OP Ai, meu Deus Vermelho Vermelho tá indo Mata, boa Boa Olha a estratégia do menino Colocar vidro só em cima Pra ninguém jogar TNT Boa Isso aí Calma Ó, mano A gente tem que matar os azuis Vamos matar os azuis? Porque se a gente matar os azuis Eles tem muita esmeralda, velho Eles tão muito upgrade, velho A gente consegue matar eles E pegar muita parada Alguém pega diamante aí Tem que... Vamos lá comigo Vamos lá comigo, alguém Eu tô sem bloco aqui Mas... A gente mata um Depois a gente mata outro Quem que tá sem bloco? Demolagou Vou matar Ih, rapaz Cadê? Ai, o White Combat Matei Você caiu? Não Ah, tá Quer bloco? Como é? Eu compro aqui Aqui, não Matei Boa Tá o ouro aí Pra fazer isso Ó, a gente A gente tem que Eu e mais um Temos que ruxar no azul Só que daí A gente tem que focar Em uma pessoa só Deixa eu vou Vou comprar armaduras Quem vai ruxar comigo Lá nos azuis? Eu, deixa eu ir Beleza Deixa eu quebrar aqui Só pra eu poder subir Calma Vou comprar aqui As poções também Só pra não ter Calma, beleza Eu vou precisar de bloco Alguém tem aero Pra me dar bloco? Ah, eu já peguei Aqui, ó Aqui, ó Tem um bloco Joga aí, joga aí Cadê? Boa, boa, boa Tá, calma Ó, vamos comigo lá no azul A gente vai Todo mundo no azul Eita, o cara tá aqui O cara tá aqui Demo, demo, demo Eu vou morrer Eu tô com poção Não posso morrer Calma Eu seguro Ele subiu Matei, matei, matei Tá, vai Vai você comigo Vamos nós dois Você não quer fazer armadura? Não, relaxa, relaxa Vou tomar essas poções aqui Porque daí eles não vão conseguir Me ver indo pra eles E daí eu vou pegar eles por trás Boa, boa Não, não é no vermelho não É no azul, é no azul Calma, vai, vai Calma, calma, calma Tem que pegar eles no mais Quem que tá na ilha? Quem que tá na ilha protegendo? Eles tão com os barulhos de Dima Boa Vai Matamos um pelo menos Matamos um, matamos um Boa, boa, boa Matei um, morri Matei, matei Boa, boa, boa Ganhou Boa, boa GG, caraca Nice Falta só dois, velho Falta só o outro time vermelho Já, cheguei Meu Deus Vou morrer, vou morrer, vou morrer Alguém me ajuda Alguém me ajuda Alguém me ajuda Morri Morri, 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 morri Não, não, não Eu tenho esmeralda Ai, corre Meu Deus, vou morrer Ai, caraca Corre, volta, volta Eu tô tenso, eu tô tenso Volta que eu peito na espada de madeira O vermelho tá chegando, galera O vermelho tá chegando Eu preciso comprar armadura, velho Eu tô sem armadura até agora Eu preciso de armadura de ouro Quer dizer, com ouro Eu não posso Eu falo uma coisa, mas deixa Alguém tem orei? Alguém tem orei? Eu tenho, tá Drop a pra mim, por favor Boa, já vai Falta dois, falta dois Falta dois ouros Tá um aí Tá Eu, a gente, ó A gente tem que ruxar no vermelho ainda Quem vai comigo? Preciso de dois Vamos ruxar em dois no vermelho Eu vou No mesmo pouquinho Tá Eu vou, deixa que eu vou Vou comprar armadura aqui Comprei GG Precisa de uma espada melhor Vou comprar de pedra mesmo Porque eu não quero ficar esperando E eu vou comprar as poções de novo Porque essas poções sempre ajudam, velho Essas poções é milagrosa Tá Eu tenho dois ouros Dois ou Não, não precisa, relaxa Eu não tenho nenhum Tá, ó Todo mundo vai ruxar Quer dizer White morreu, White morreu Eu e mais dois vai ruxar lá no vermelho Vou tomar as poções aqui E vamos ruxar no vermelho Vamos, vamos, vamos Vem pelo lá Ah, você tem superfluxo Boa, 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 bora Só vai no vermelho Calma aí que eu tô atrás Tem, quem tá na frente aqui? O Combei, o Combei Eu tô atrás Matei Eu tô passando por eles Mal invisível aqui Relaxa Tá, tô distraindo Vou quebrar Matei o seu White na picareta Quebrei, quebrei, quebrei Quebrei A Jane Fox tá aqui A Jane tá aqui Só matar, só matar Combei fica protegendo comigo Matei uma Tá louco agora Ele tá ruxando aqui Falta só Falta o Demon e a Jane Fox Vai galera, só matar esses dois Ai Vou matar Matei, matei, matei Falta só um Boa, vamos ganhar Aqui ó O Taqui ruxando na nossa ilha Vai, é só matar ele Só matar, só matar Ele não vai conseguir jogar TNT Vai galera, por favor Por favor, só ganha Vai, vai Boa Ganhou, ganhou Boa GG GG Já dá GG Boa galera GG, nice Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês não querem deixar Deixar seu like Eu vou deixar Se eles tiverem alguma rede social Algum canal, alguma coisa Deixar aí na descrição, beleza Galera, se despede aí Ganhamos GG, mano É nóis Se vocês querem mais vídeos Deixar seu like Tamo junto Valeu, falou E tchau